Três Lagoas e região, viu? A temperatura mínima hoje já começou lá em cima, 25 graus, gente, a máxima chega aos 35 graus. No sábado, Três Lagoas foi a cidade mais quente de Mato Grosso do Sul, é, pode acreditar. Registramos aí 36,4 graus com a sensação térmica de 41 graus. Você tem noção? Você tem, né? Você é morador aqui de Três Lagoas, tem essa noção, uma sensação de 41 graus aqui em Três Lagoas. Isso porque em áreas isoladas, quando você menos pensa, tá caindo aquela água, né? Mas fica mais abafado o clima por aqui. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo neste exato momento aqui em Três Lagoas? Olha só, imagens aí do nosso repórter cinematográfico Ricardo Vinícius. Tempo aberto, ensolarado aqui em Três Lagoas, né? Em algumas áreas tem os requícios aí de nuvens no céu e a temperatura, como eu falei pra vocês hoje, altíssima. Ainda hoje, teremos um aumento de nuvens, fazendo com que a famosa chuva de verão possa vir a qualquer momento em áreas isoladas. E amanhã, a previsão é de que esteja mais quente, mais calor do que hoje. Vamos conferir aqui, né? No nosso painel, como que fica o clima amanhã em Três Lagoas e região. Olha, Três Lagoas mínima de 24 e máxima de 38. Brasilândia mínima de 25 e máxima de 37. Água clara mínima de 24 graus e máxima de 38. Em Aparecida do Tabuado, por lá, a mínima é de 25 graus e a máxima de 36. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Inocência, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Então, se preparem, bebam bastante água, se hidratem, porque essa semana o calor aumenta. Inocência, mínima de 24 e máxima de 36 graus.